Senhoras e senhores, eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077. No vídeo de hoje sim eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro no jogo. É um esquema que eu fiz, tá me dando mais dinheiro do que eu até agora, mas é o seguinte, não é bug, não é glitch, não é uma maneira pra você ficar milionário, mas é uma maneira efetiva de você jogar, aprender, evoluir seu personagem e ganhar boas quantias de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um limitador. Se por acaso você achar na internet um esquema pra você ganhar dinheiro muito fácil, quebrar o jogo, fazer glitch, eu não recomendo porque a parte da experiência do jogo é a dificuldade financeira, é a dificuldade monetária. Não é tão dificuldade assim, mas é um limitador. Se você tiver dinheiro infinito, o jogo oficialmente não tem quase nenhum desafio e motivo nenhum pra você explorar. Então, se você for, esse método que eu tô ensinando eu acho que é um método legítimo, é um método que tá in-game, eu só tô ensinando como você pode transformar ele, como você pode usar ele de maneira efetiva, certo? A Regina tá ligando, eu vou seguir, vamos ver qual que é o briefing da missão. Beleza. Resumidamente é isso, ela mandou o tipo de contrato, se eu pressionar Z eu vou ver. Mas que contrato é esse, né? Ai, tinha uma dica ali, eu perdi, mano. Deixa eu ver qual que é a dica da Regina nessa. Se ela tinha alguma dica. Iniciação era esse, né? Você pode encontrar essa filmagem na clínica Heaven Med, o local onde eles mandam os recrutos pra entrar na faca pela primeira vez. A sala de operação também se tem equipadas com câmeras, nananã. Bom, beleza. É isso. Vamos lá, uma gravação do ritual. Certo, que missão é essa e qual que é o esquema? Bom, vamos lá. Eu tô fazendo uma missão genérica só pra vocês verem, porque tem coisas dentro da missão. Mas em resumo, eu pego o meu jogo, eu afasto, né? Você tem que ver até onde você vai colocar o seu zoom. Não pode ser muito assim, tem que ser mais ou menos nesse ponto onde você vê os pontinhos amarelos no mapa, certo? Eu pego algum lugar que tem bastante pontinho amarelo. Então, por exemplo, aqui assim seria interessante. Eu dou uma aproximada pra ver quantos pontinhos realmente estão. Então a gente tem praticamente dois pontinhos amarelos aqui andando. E mais um terceiro, um serviço, mas esse aqui com um perigo muito alto. Então você já começa a se questionar, porque o perigo muito alto tá muito acima do seu nível. Na minha build, na build furtiva, dá pra fazer as missões de perigo muito alto, mas dá um pouquinho mais de trabalho. E a recompensa vale, sabe? Tipo, o dinheiro vale o trabalho. Mas enfim, eu vim nessa região aqui, essa região de Watson, uma das regiões... É, região inicial, inclusive. Missões mais fáceis, coisas mais tranquilas. Você veio mais ou menos nesse nível de zoom, você viu as missões amarelas. Missões tipo Última Conexão, essa aqui, são boas. Mas as missões top mesmo, são as muitas maneiras de esfolar um gato. Essas aqui são missões de roubo, tá? Que eles falam, o cliente quer que você roube alguma coisa e não sei o que. Essas missões aqui são bem boas, tá? Aqui no canto tinha um monte de missão, como vocês veem aqui tem três. Então o esquema é ir pulando nessas missões amarelinhas, amarelinhas. Você pode até pegar um assalto em progresso, fazer alguma coisinha aqui. Outra coisa importante é você estar perto dessas caixinhas que são pontos de coleta. Porque aqui também é uma maneira de ganhar dinheiro. Sério, certo. Falando nisso, eu vou zerar o meu inventário de armas, porque essa é a parte importante também. Eu vou transformar em peças. A minha personagem, eu vou mostrar a build pra vocês. Ela é uma personagem de criação de itens. Isso é bom, então, pra ganhar dinheiro. Porque eu posso criar itens lendários ou itens roxos e vender esses itens. Isso aí já é uma boa maneira. Além do que, tem algumas coisas bem interessantes na minha build. Deixa eu mostrar pra vocês. A habilidade técnica dela tá em 18, a inteligência em 13. Mas o importante é o criação, que é esse aqui. Não, qual que é o que desmonta automático? É esse aqui, beleza. Você tem mecânica e você tem essa habilidade que chama limpador. Que tralhas são automaticamente desmanchadas. Resumidamente, você vai pegar itens que tem um valor de venda muito baixo. E não vai deixar peso neles. Você já vai rapidamente, assim que pegar, já vai transformar em sucata. Pra você criar itens, tá? Isso é uma base muito boa. Além do que, o mecânica, você ganha mais componentes ao desmontar as armas. Que também é interessante quando você tá com peso. E o sonho é chegar aqui em Ciência Maluca. Que vai aumentar em 10% o preço de venda dos itens criados. E é mais 1% pro nível de vantagem. E aqui você pode colocar à vontade pontos. Mas obviamente que isso aí é late build, né? Eu fiz algumas coisas bem legais aqui. Enfim, árvore não tem muito detalhe, mas é isso aí. Qual que é o X da missão? Eu sou um personagem que eu hackeio bem. Então eu tenho que aproveitar isso. Quando a missão é um pouco mais difícil, eu tento fazer a missão um pouco mais furtiva. Eu vou hackear aqui aquele cara ali. Depois que vocês terem, eu faço um vídeo só pra explicar como é que é o hacking e tal. E eu vou dar chamar pra ter mais ou menos uma noção de quantos inimigos eu tenho aqui por perto. Bastante inimigo aqui por perto, beleza. A gente vai começar desativando aquela câmera ali, o que é interessante. Já vou derrubar esse cara com um tiro furtivo na cabeça. Esse meu revólver, o DPS dele não é alto. Deixa eu mostrar o revólver que eu uso pra minhas skills. É esse aqui. O DPS dele é baixo, 139. Se você ver, por exemplo, perto dos meus outros, é muito baixo. Mas a vantagem dele é o tiro do ataque. Então ele dá 89 a 109 de dano. É mais do que todas as minhas outras armas. O DPS dele é baixo porque ele não atira muito. Mas um hit furtivo com silenciador na cabeça, normalmente eu mato os malucos. Tem um bobão aqui, eu já vou tentar pegar ele logo. Ai, ai, ai. E aí deu mole, deu mole, deu mole. Você queria cair, não caiu? Beleza. Aqui tá um pouco acima do nível da minha arma. O ideal é quando sua arma tá matando os caras furtivamente. Mano, agora eu vou tentar ele tá pra caralho. Tá tudo bem. Aqui em criação, ó, seguro. O plano era pra ser furtivo. Vocês sabem que sempre que eu vou fazer furtivo dá errado, né, mano? Mas vambora. Esses caras que a gente tá matando aqui são caras todos que valem recompensa, certo? Se você escanear, você vai ver ali, ó, recompensa 10 dinheiros, mais reputação e tal. Porque eu tô atacando uma zona criminosa, né? Então, ó, aqui, ó, tem mais um. A recompensa deles pode ser entrega vivo ou morto. Esse aí, no caso, é a sua recompensa de... Reputação. Esse aqui eu nem... Ah, e esse era um cientista. Caralho. Aí eu me lasquei, eu fiz merda, eu fiz merda. É incrível, eu fiz 500 vezes. Eu começo a live e eu me lasco, né? Agora que a coisa aperta. Mano, e é óbvio que você vai lootear todos eles, armas principalmente. Beleza. Tem um inimigo por aqui, ele tá atingindo em mim, mas eu não tô achando, então eu vou só seguir o baile mesmo. Show! Bom, lembrando, eu tinha uma missão pra fazer aqui, certo? Então, por si só, eu já vou ganhar dinheiro aqui, por causa dessa missão, que eu tenho que recuperar a paradinha. Vamos dar uma limpada na área. Beleza, show. Beleza, alguns bracinhos voando, algumas cabeças, nada demais. Lutei os caras que você matar. Eu vou dar uma limpada, eu vou fazer a missão e eu vou acumular o outro... Hum, é que eu não abro, caralho. Deixa eu achar quem tá com essa chave. Não tenho força, meu personagem não tem força. Esse aqui. Pô, sabe o que eu devia ter deixado essa câmera? Já consigo, ainda não consigo. Queria saber se tem algum inimigo ainda de pé, mano. Tem, ó, eu tô vendo ali, mas acho que não dá de baixo, né? Ah, é você, bebê. Deixa eu dar um chamar. Só pra ver se tem mais gente por aqui. Não, acho que essa é a última NPC viva, pelo jeito. Deixa ela morrer lentamente. Lutear tudo. Os itens de cura vão já entrar como itens de cura. As sucatas, quando vocês verem o que eu pegar aqui embaixo de mim, já vai aparecer que a sucata... Já vira sucata, não tem peso, é item de criação. Coisa boa pra nós. Certo? Então aqui, ó, granadinha, várias coisinhas pra pegar, certo? O meu objetivo está por aqui, então vamos procurar o objetivo. O objetivo tá no computador, ok? Ah, eu preciso... Ah, não, eu preciso roubar dados, ok. Isso aqui já é interessante. Então essa é a minha missão. A minha missão, coincidentemente... Eu acho que eu fui visto. Ah, tem uma câmera atrás de mim. Não, é uma correta. Beleza, já foi a missão, Spy, hein? Ah, beleza, já foi. E agora eu posso fugir da clínica, mas isso não é a maneira. Beleza, fiz a missão, peguei algumas recompensas, ganhei algumas armas pra vender. Ok, eu devia ter calculado quanto dinheiro eu vou ganhar. Com isso, né? Mas agora vem a parte que, na minha opinião, é a mais fundamental da parada. Você tem que entrar na sua ambição de hacker. Isso aqui vai depender da sua build também. E você vai agora hackear os centrais de acesso daqui. Porque além do dinheiro da recompensa, que já vai ser bom, porque é uma missão, né, que eu matei uma galera, ganhei bastante, lutei bastante item. O X da questão, ó, tá vendo no radar ali, ó, tá aparecendo no radar. Tá vendo que minha setinha tá apontando pra um negocinho no andar de baixo? Não tá aqui, ó, tá no andar de baixo. Tá vendo ali no radar? No outro canto, no canto inverso da minha facecam aqui. Tem o lugar que eu realmente quero chegar. É no andar de baixo, certo? Eu passei por ele, eu ignorei porque eu queria acumular, caso tivesse mais algum. Mas no final dos contos, eu acho que só tinha um mesmo. Ah, não, tem dois, ó. Isso aqui é o que você tá procurando. Tem esse aqui e tem aquele ali de baixo, por enquanto. Talvez tenha o mais. Mas esses dois aqui. Você vai conectar e você vai entrar num minigame. Que é esse minigame daqui. Esse minigame você tem que tentar sempre fazer a última mineração possível. Que no caso aqui é BD5555. Você sempre vai escolher. O primeiro vai ser na horizontal. Aí depois que você escolheu o da horizontal, você vai escolher um na vertical. Depois que você escolheu um na vertical, vai ser o outro na mesma linha horizontal, sacou? Então você vai ter que ir desenhando linhas na sua cabeça. Pra conseguir o máximo de dinheiro possível. No caso desse aqui, eu tenho que fazer BD5555 pra ganhar o máximo de recompensa, certo? Mas aí o que você faz? O primeiro dígito desse aqui é BD. Ou seja, eu tenho que tentar encaixar BD em último dígito de algum dos outros, tá ligado? Então aqui ficou bem ruim. Ah não, aqui não ficou bem ruim não. Porque eu consigo fazer um CBD. Acho que eu não vou conseguir um CBD e 9. É, não vou conseguir. Um CBD, BD, um C. Não, eu vou focar em fazer o que dá mais pontos aqui mesmo, que tá bom. Isso aqui com o tempo você vai pegar rápido. Eu tô jogando, tô meio que explicando, né? Fazendo todo o meu tempo e tal. Mas quando você estiver jogando, vai ser mais rápido. Ah, eu vou ter que começar de algum lado aqui, não seja ali. Eu vou ter que começar pelo um C e algum C que me joga com BD. O único um C que me joga com BD, então vai ser um C, BD. Aí eu precisaria ir pro 5, 5 que tá aqui. 5, 5 e acho que vamos ver. Um CBD, 5, 5. 5, 5. Eu preciso bater um CBD. Um CBD é 9. Hum, eu não vou conseguir. Não vai rolar. Um C. Um C. Um C. Perder. Um C. Tudo bem. Ok. E aí eu vou ganhar um dinheirinho disso aí. Não foi o ideal, eu errei. Mas ainda assim eu ganhei uma graninha. Aqui não apareceu, quanto que foi. Mas foi aí na casa dos mil e pouquinho, certo? E agora a gente vai no de baixo. Então vocês veem, é uma missão que já vai me dar uns mil e pouquinho. Mais figuras aqui pra eu caçar, né? Você, irmão, eu vou te dar... Eu vou travar a sua arma. Se foder! Arma travada. Travou, safado. Beleza. Mais um pego. Mais uma arma no esquema. Certo? Vocês viram que em um determinado momento ali eu apertei e eu tava 47k? Agora eu vou passar aqui, vou fazer mais esse desafiozinho. Vocês já entenderam bem como é que é. A gente tinha dois dessa vez no mapa. E-9, 5, 5, 1, C, C. Eu sei que vocês vão ser muito melhores do que eu nessa aqui, então... Eu não preciso nem explicar muito, né? E-9, 5, 5, 1, C, 1, C. Esse eu consegui jogar pra 5, 5, 5... Beleza. E-9, 5, 5, 5, 1, C, 1, C. 5, 5, 5, 5. 5, 5. Consegui dois níveis de hacking, os dois melhores níveis. Vai dar mais uns mil e pouquinho. Eu devo agora, eu tava com 47 mil e pouco. Fui pra 49.838. Eu vou finalizar essa missão. Tá uma luteadinha. Ainda lutei com pressa pro vídeo, né? Pra não perder muito tempo de vocês também. Tem mais uns bobão aqui? Tem... Ah, não. Esse aqui é o policial e eu não quero matar o policial. Não. É o cientista ali. Mais arminhas. Beleza. Missão feita. Vai até... Ah, não. Já acabou a missão. Certo? Regina vai me ligar. Fechar o contrato. Serviço encerrado. Me deu credibilidade. Me deu XP. Me deu mais uma graninha. Eu quero ver se vai marcar, porque eu lutei muito. Já fui pra 51 mil. Né? 2K praticamente. Aí, né? O total da missão deu o quê? 4, 5 mil. E aí, como eu falei pra vocês, o ideal é você estar perto de uma dessas caixinhas. Porque, além de tudo, eu vou puxar uma motinha aqui. Beleza, a moto me fez correr até você. Tudo bem. A motinha... É, nem sempre os Tesla funcionam bem, né, rapaziada? Essa é a parada. O pessoal não me atropelou dessa vez. Cadê eu pego? Deixa eu colocar na primeira pessoa aqui. Eu vou para lá. Para a lojinha que eu pinguei. Adoro pelutar a motinha na primeira pessoa nesse jogo. Upliz. Quase perdi o caminho. Vamos fazer o rolê. Vamos chegar lá na caixinha. Certo? Tem muitas dessas missõezinhas pra vocês fazerem. São sempre essas pequenas missões. Aqui na região de Watson tem pra caramba. É sempre Maelstrom. E é mó da hora matar Maelstrom. Essa é a real. É, é verdade, né? A gente vai colar aqui na lojinha. Show. Pulei do carro. Vim aqui. Vamos vender itens. A lojinha sempre tem uma boa grana. Eu tenho armas que estão equipadas. Você não quer vender as armas que estão equipadas. Elas estão marcadas, pintadinhas em azul. Mas eu quero vender todas as outras armas. Lembra que eu tinha desmontado todas as armas? Mano, só as armas mais caras aqui da parada. Que eu não vou vender essa aqui, né? Que eu uso. Até poderia, tipo, repensar as armas que eu tô usando. Mas paguei. Eu vou vender. Ih, essa aqui, por exemplo, é que eu tô usando. Essa aqui eu tô usando. Ah, não. É porque essa aqui é uma das rarinhas. Beleza. Mano, aí, ó. Tudo ar. 263, 131, 131, 144. Aí, ó. O dinheiro tá indo. 132, 106. Mano. Vendi tudo. Sobrou minhas quatro arminhas aí. Essa aqui, que por algum motivo especial, tá sendo guardada. Talvez eu substituir essa aqui em breve, enfim. Mano, eu tava com 47 quando eu comecei esse vídeo. Esse videozinho aí, tem 15 minutos que eu fui explicando. Se você for jogando, você vai fazer isso muito rápido. A gente tá falando de 10 minutos pra você ganhar o quê? Então, 47 mil. 5k pra você ganhar. 10 minutos em 60 minutos, você ganha 30 mil. Assim, uma horinha fazendo essas builds. Você levanta uma graninha. Você ganha nível. Você não quebra o jogo. Você faz da maneira mais legal. Certo. E lembrando, se você estiver perto de outras missões, então tem mais um trabalho secundário aqui. Tem mais um aqui. Tem dois crimes acontecendo. Tem mais esse desconhecido que é mais um serviço que talvez seja bom ou não. Enfim. Mano, mais o foco, no final das contas, eu diria pra vocês focarem sempre nesses roubos aqui. Eles são bons. Sabotagem é ok também. Depende bastante, mas é ok. Mas é isso. Afastou o mapa até esse ponto. Marcou o ponto com bastante missãozinha amarela. Colou. Fez as missõezinhas na região. Vendeu as armas. Pegou os itens. Lembra... Ah, detalhe. Eu ainda não criei item, né? Então vamos supor. Eu tenho, por exemplo, aqui a granada do Ozob, né? Esse aqui é o nariz do Ozob, essa granada. Ou eu posso criar uma pistola aparição. Ou eu posso criar uma vilveira. Eu não posso porque eu não tenho uma componente. Mas, enfim, com os itens que você ainda pegou lá, você ainda luteou, você ainda constrói mais coisas e vende nas lojinhas também. E levanta. Seca as maquininhas. Certo, senhores? É isso. Espero que tenham gostado da dica. Ali, ó. Já entrou o dinheiro agora. Agora entrou o dinheirinho da missão. 53 mil. Espero que tenham gostado da dica. Estou procurando maneiras ainda mais efetivas que não seja quebrando o jogo. Só aprender a quebrar o jogo. Talvez eu até ensine. Mas não quebre o jogo, tá? Não vale a pena. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. Não esquece o like. se inscrever para muito mais conteúdo de cyberpunk. É nóis. Tchau.